A Tati Simon preparou uma reportagem para contar aí mais uma inovação lá do Hospital Auxiliadora. Uma novidade que começará em novembro e vai promover muito desenvolvimento à saúde de Três Lagoas e, é claro, toda a região. Acompanhe! Depois das recentes novidades anunciadas à saúde pública por meio do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, com a inauguração dos 10 leitos de UTI neonatal e também do Centro de Dor Torácica, uma aula voltada para procedimentos cardiológicos, agora a instituição confirma a chegada de um raríssimo profissional à equipe médica. Trata-se de um cirurgião pediátrico, Dr. Romualdo Aguiar. É uma especialidade, realmente, ainda não tem tantos no Brasil, uma especialidade que a região aqui está precisando bastante. Começarei aqui dia 1º de novembro, espero contribuir bastante com os atendimentos na cidade de Três Lagoas, na região. Fiquei bem contente com a estrutura do Hospital Auxiliadora, a estrutura de centro cirúrgico, a estrutura da UTI neonatal que eu conheci agora. Fiquei bem contente e acredito que dê para fazer um bom trabalho aqui na região. A especialidade de cirurgião pediátrico é quase que um artigo de luxo em todo o país. É uma novidade que chega a Três Lagoas e com isso vai contribuir com os pacientes que muitas vezes precisavam se deslocar para grandes centros, como Campo Grande e até mesmo fora do estado, São José do Rio Preto ou até mesmo a capital paulista. Com o especialista fazendo parte da equipe, uma série de procedimentos passam a ser feitos aqui a partir de novembro. A cirurgia pediátrica é uma especialidade bem ampla. Nós atendemos desde neonatal, os bebezinhos acabaram de nascer, que tem algum tipo de patologia, de malformação, que precisa de intervenção cirúrgica. Então nós fazemos a parte de cirurgia neonatal e atendemos até a idade adulta. Aí depende, varia de acordo com cada estabelecimento. Geralmente 16, 14 anos, varia. E aí nós fazemos a parte de cirurgia abdominal, cirurgia torácica, acessos venosos, tudo isso o cirurgião pediátrica está habilitado a fazer. Fazemos a parte de uropediatria também, algumas cirurgias da parte urológica nós também podemos fazer. A novidade impacta nos pacientes usuários do SUS e também do setor privado da saúde. A instituição salienta que a inovação representa desenvolvimento da saúde de Três Lagoas e de toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Eu vim conhecer o serviço, dia 1º de novembro a gente começa aqui. Inicialmente é uma retaguarda para a UTI neonatal, para as emergências da UTI neonatal. E logo em breve também começaremos com cirurgias ambulatoriais. E aí E aí E aí O que é isso?